Boa tarde, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Caminhão do Leite, do Diego Teixeira. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu botar uma musicasinha bem leve aqui. Vamos lá. Todos vão se pronunciar, né? Todos os líderes aí, eu creio. Creio que o Nenê vai falar hoje à noite. Eu acho que vai. E eu vou dar meu pronunciamento agora. Beleza? Eu vou dizer o porquê que a gente perdeu essa guerra. Eu vou dizer o que realmente aconteceu. O porquê de Romero pular. Eu vou dizer o porquê que todos foram com ele. Mega cena da vida da Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra para o meu link abaixo. E o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como. Sistema de raridade. Sistema de guild. Sistema de upgrade de magia. Sistema de profissões e crafting. Eventos diários. Staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E muito mais. Eu vou dizer para vocês. O porquê que a gente perdeu. O que aconteceu para Romero pular. Vou falar para vocês. O que aconteceu. Ainda não tinha falado. Mas chegou a hora. Eu fiquei de falar ontem. Mas a gente estava resolvendo. Se ia atacar ou se não ia. Vamos lá. Todo mundo está crucificando Romero. Pelo fato de ele ter dado golpes. Realmente. Isso é um golpe. Golpe culminante. Um golpe. Que fodeu todo mundo. Os esqueletinhos. Foi. Foi um golpe do caralho. Beleza. Mas o cara chegou lá em Libertabra sem jogar. E patrocinou os bonecos. Gastou mais de 40 mil reais. Sem nem nunca ter jogado o Libertabra. Massa. Massa. Todo mundo começou a usar o boneco. Pá. Jogando. Pá. Beleza. Viu para a Cadabra. Para a Cadabra. Ele começou a jogar Cadabra. Dando a vida. Tanto é que a gente teve tempo aí de ficar 4 dias seguidos aí sem ir dormindo 2 horas. Eu sei porque eu estava do lado dele. Estava em casa. Todo momento a gente. Quando saía ele falava que. Como é que se diz. Que queria voltar para casa para poder jogar. Para poder defender. E tipo. Vários líderes. Vários líderes. Não entendiam o que ele realmente estava fazendo pelo time. Que realmente queria ganhar. Tá ligado? Ele queria ganhar. Entendeu? Então o que que ele fez? Ele começou a comprar os bonecos dos caras que estavam querendo vender. Para o time Contra. Ele começou a comprar morte. De quem estava querendo vender para o time Contra. Para poder o cara não vender. Ele começou a dar bless. Para tomar voltar para o Pelégo. Ele começou a dar supply. Para tomar bater SD para nós. Tá ligado? Então ele começou a fazer uma coisa. Que eu falava para ele. Para de fazer isso. Tu está torrando teu dinheiro todo. Tu está gastando tudo. Para de fazer isso. E aí? Mano. Ele está errado para a idade do golpe? Tá. Mas eu vou falar. Eu estou falando do começo. O porquê que rolou o golpe. Vocês não queriam saber o porquê que rolou o golpe? Eu estou falando para vocês. O porquê que rolou o golpe. Eu vou falar a verdade. O porquê rolou o golpe. Então. Cagaram na cabeça dele. Ele queria ajudar 100% do time. Estava 100% pelo time. Tá ligado? E de repente. Toda vez que ele pedia ajuda. Do Nathan. Do Alemão. Para entre outros líderes. O único que entrou aqui para ajudar. Foi o Nenê. Tá? Foi o Nenê. O único que entrou aqui para ajudar. Foi o Nenê. O Nenê chegou para ajudar. Para fortalecer. Infelizmente. O Nenê não faz nada só. Né? Precisava de outros líderes para acompanhar. Para ajudar. Entrou o Juan Zera. Para também ajudar. Tá ligado? Tanto é que ele comprou um boneco para o Nenê. Ajudar que o Nenê não tinha. Comprou um boneco para o Juan Zera. Que o Juan Zera não tinha. E aí. O que fez ele ficar triste. E eu acho que não só ele. Como todo mundo está triste. Foi a ausência. Da nossa liderança. Não sabemos o porquê de tanta ausência. Ninguém se pronunciou. Tá ligado? Jogava um dia. Faltava três. Faltava dois. Passava um dia inteiro sem atacar. E isso foi enfraquecendo o nosso time. E foi. Muitas pessoas botaram na cabeça. Que também aconteceria o que aconteceu em Alumbra. Tá ligado? Que tipo. Nós era dominante. Contra dois online. E entregamos a Alumbra. Beleza. Eu sei que existe coisas na RL. Que a gente precisa manter o equilíbrio. E que coisas na RL tem que existir. Tem que passear com a família. Tem que isso. Tem que isso. Mas mano. A gente está numa guerra. Que não é só um jogo. Está valendo todo o dinheiro. Todo o esforço. Todo o sono. Tá ligado? De várias pessoas. Que estão gastando dinheiro. Para ganhar guerra. Então isso. Então aquilo. Então. O que aconteceu foi a ausência. Da nossa liderança. Somos culpado. Tá? Somos culpado. Não vou dizer que eu também não sou culpado. Porque eu faço parte. Então também estou dentro. Fui culpado. Eu não. Não gosto de. Ficar em cima dos caras. De dizer. Tem que estar de todo jeito. Tem que isso. Tem que aquilo. Não. Cada um sabe o que faz. Cada um faz o seu. Eu deixei meu chá de Libertabra com o Natan. Porque eu estava 100% ajudando Cadèbra. Cadèbra era uma coisa que eu queria muito. Ganhar. Ter ganho. Tá ligado? Era uma coisa que eu queria muito ter ganho. Era Cadèbra. Todo mundo sabe. O tanto que eu lutei. O tanto que eu lutava de live aberta e de live fechada. Então quem estava no TS. Quem lutou do meu lado. Do lado do Romero. Enquanto era esqueletinho. Sabe do esforço que eu estava fazendo. Tinha vez de botar 9 blens na coin. Tinha vez de. Mano. Era doideiro. Tá ligado? Então. Eu continuo nas esqueletinho. Eu não fui para o time da FUNY. Não por falta de alguém chamou. Muita gente chamou. O Romero chamou também. Acredito que. Que os caras iriam deixar eu jogar lá. Mas. Por questão de como eu sou. Tá ligado? Mano. Pode ser que no futuro. Talvez. Tá ligado? Mas hoje. Eu continuo sendo esqueletinho. Vou dar uma esquipada de global. Vou pegar uns patrocínios de HotServe. Vou ajudar a Ardera. Tá? Vou ajudar os Mithuá lá em Ardera. E quando o Romero falou pra mim. Que queria fazer isso. Eu falei pra ele. Mano. Você vai. Eu vou ficar. Ele fez. Mano. Que isso? Pô. Tu tem que vir. Não sei o que. Eu falei. Não. Eu vou ficar. Eu conheço o Romero há dois meses. Tá ligado? Eu sei que o cara é de verdade. Pelo que ele fez pelo time. Conheci ele há dois meses. Mas eu conheço o Natan há um ano. Há mais de um ano. Tá ligado? Eu sempre joguei com o Natan. O Natan sempre me deu moral. Tá ligado? Não vai ser hoje que eu vou abandonar ele. Beleza? Se caso. Ele. Continua fazendo desfeita da galera. Pá. Ele não vai só perder. Romero. Ele vai acabar perdendo todo mundo. Tá ligado? Então. Continua com o Natan. A gente ainda vai passar mal um bocado aí. Tá ligado? Até. Conseguir se reorganizar. Vamos perder muita coisa aí ainda. Que eu tô ligado. Mas é isso. Vamos continuar com o cara. E mano. Esse golpe que o Romero deu. Na minha opinião. Na minha opinião. Foi merecido. Tá ligado? Ele conversou comigo. E disse que ia fazer isso. E eu falei pra ele. Mano. Faz o que você achar melhor. Faz o que você achar melhor. Mas eu não disse pra ele. Não faz. Eu não falei porque tipo. O cara tava o tempo todo. O Natan entra. Alemão. Cadê você? Não sei quem. Cadê você? Cadê você? E os caras mano. Não queria nada. Com nada. Te fode aí. E a gente vai só defender libertada. Te fode aí. Te fode aí. Tá ligado? Então o cara tomou a decisão dele. Não tô com raiva de ninguém que pulou. Tanto é que quando o cara veio falar comigo. Diogo eu vou pular. Eu falei mano. Já era pra tu ter pulado. Tá ligado? Porque aqui. Só vai ficar quem tá afim de rasgar dinheiro. Tá ligado? Eu não tentei segurar ninguém. Falar. Porra de eu que era pra ter segurado. Eu não tentei mano. Tá ligado? Todo mundo que veio falar comigo. Eu falei irmão. Pode ir velho. Vá. Venda seu boneco. Faça isso. Faça aquilo. Porque esse negócio de egoísmo. Tá ligado? Esse negócio de egoísmo. Que fode o time inteiro. O cara quer ir. Não precisa me perguntar não. Porra de eu. E aí. Tu acha que eu vou? Vá irmão. Vá. Você tem que ir. Você vá. Você quer salvar seu bonequinho. Se quer continuar jogando com a Debra. Vá. Porque aqui já acabou. Ah não acabou. Libertabra acabou. Cadabra acabou. Beleza rapaziada? Não adianta ficar. Vamos virar. Vamos não sei o que. Não tem como ganhar a guerra. Se ficar dormindo. Não tem como ganhar a guerra. Se esquipar dois, três dias. Não vai ter como esquipar. Não vai ter como ganhar a guerra irmão. Como é que tu quer ganhar a guerra? Tu vai jogar hoje. E agora tu só vai jogar no outro dia. Como é que tu vai ganhar? Vamos ser realistas. Vamos jogar de verdade. Vamos jogar de verdade. Poder para falar a verdade. A gente tem que chegar aqui e falar. Não adianta. Não pô. Mas eu vou fazer um timezinho ainda. E para lá. Para fazer um time com quem? Vai ter que agora defender os retros. Que os caras vão chegar pesados. E eu digo mais. Se ficar ausente lá. Vai perder também. Porra. Tá ligado? Vai perder também. Infelizmente meu irmão. A liderança. Não sobe. Não está subindo. Para dar uma boa tarde para os amiguinhos. Não está subindo. Para falar. E aí. Como é que tu está? Vamos lutar. E aí. Como é que está? Não sobe. Não fala com ninguém. É só mais movie. Vem pelegar. E aí. Porra. Vamos tocar ideia com os caras. Porra. Tá ligado? Vamos conversar com o time. Porra. Vamos falar. Vamos. Vamos ser realista. Pai. Só quer entrar. E vamos puxar guerra. Pelê. E isso e aquilo. Botando para foder. E todo mundo rasgando dinheiro. E volta rápido. E isso e aquilo. Vamos trocar ideia. Vamos ver o que o time está necessitando. Ah. Mas não temos guild bank. Então bora gastar. Cadê a liderança para gastar? Tá ligado? Mano. Eu sou esqueletinho. Eu visto a camisa de coração. Eu sei que eu ainda vou perder muita coisa. Tá ligado? Mas eu estou chegando aqui para vocês na humildade. E falando a realidade. Não por causa de hype. Não por causa disso. Por causa daquilo. Vocês não queriam a verdade? Mano. Foi isso que aconteceu. A nossa liderança tocou o foda-se e pronto. Cada um para o lado. Tá ligado? Infelizmente mano. Vamos jogar junto ainda? Bora. Vamos perder junto ainda? Bora. Tá ligado? Vou fazer o que? Ontem eu recebi uma oferta de 60k de coin. No meu chá. Tá ligado? Ontem eu recebi uma oferta de 60k. Não. Vamos ficar com atividade agora. Bora ficar com atividade. Beleza. Bora ficar com atividade. Chego no TS. Doze online. Só eu e Gota. De caveira preta. Eu vou fazer o que? Eu e Gota. Aí quer que eu fique segurando meu boneco que eu gastei aí, sei lá, 15 mil reais aí. Aí quer que eu fique segurando? Ah não, Diogo. Se tu vender, tu é golpista safado. Eu quero que tome no cu, porra. Eu quero que tome no cu. Tá ligado? Toda vez que acabar a merda de uma guerra, eu vou vender essa porra. Tá ligado? É pra se puder. E outra coisa. Eu vou vender o de libertador também. Comprei uma porra de um xalapa, 4 mil conto. É? Não vende não se tu vender. Tu é... Vendeu a pista safado. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Toda vez essa palhaçada. Enquanto outros, todo mundo já vendeu seu chazinho. Aí queria que eu ficasse segurando o meu. Pelo amor de Deus, né, velho? Fui pra um pelego ontem que tinha 50 level 60, 45 e eu lá de level 300 botando 7 blazer na coin. E aí, porra. Vamos ser a lista. Vamos deixar de ser egoísta, porra. Tu não sabe que não tá dando certo, Diogo? Escolta tua, Diogo. Vende essa porra, porra. Você é, alemão. Tu fosse um dos caras que escapou, mano. Tá ligado? Tu fosse um dos caras que dormiu também, velho. Vamos se pronunciar, velho. Vamos se pronunciar, porra. Cadê? Por que vocês não chegaram pra acalmar o time? Tá ligado? Por que vocês não chegaram pra acalmar o time? Sabendo que tava perdendo. Por que você não chegou assim, ó? Você não chegou assim no time lá? Que a gente tinha 400 online? Por que você não chegou assim? Calma, rapaziada. A gente tá vindo pra cá. É por que a gente tá lutando libertada. Mas ninguém veio, porra. Aí quando tomou o golpe, fica todo mundo aperreado. Tá ligado? Tomou o golpe, fica todo mundo aperreado. Mas por que você não chegou lá e acalmou? Por que o Nathan não chegou e acalmou? Esperou acontecer tudo isso pra tomar uma coisa, mano? Mano, alemão, a gente sabe o quanto você lutou e o quanto você é de verdade, irmão. Tá ligado? Ninguém tá dizendo aqui que a culpa é só sua, não. A culpa é da liderança inteira, irmão. A gente sabe. E outra coisa. E outra coisa. Tá ligado? E outra coisa. Libertabra não teve ninguém que lutou mais do que você e Nenê. Tá ligado? Outra coisa não teve. Tá ligado? Nenê tentou salvar a Cadabra, mas já era tarde. Sem a dupla, ele não conseguiu. Tá ligado? Eu acho que se você tivesse vindo pra cá com ele, teria segurado mais. Tá ligado? Tá ligado? Não. Se quiser, achar que eu tô falando merda, beleza. Mas a realidade foi essa. Tá ligado? A realidade foi essa. A gente sabe o quanto você lutou. Mas você ganhou sozinho? Você consegue ganhar sozinho, irmão? Se você conseguir ganhar sozinho, aí é outra coisa. Sozinho ninguém ganha nada, meu parceiro. Vamos viver a realidade. E agora? O que a gente vai fazer? Vai defender Retro, né? Vamos defender Retro agora. Já que a gente escapou os Rádico, vai defender Retro agora. Vamos lá ajudar o M2A em Ardera. Tá ligado? A gente sabe da capacidade do Nenê, do Nathan, do Alemão. Que os caras jogam muito. Que os caras são de verdade. Só que realmente, nossa liderança escapou, mano. Não teve uma conversa, não teve nada, pô. Tá ligado? E agora? Como é que a gente vai fazer agora? Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Agora é defender o que resta, né, mano? Vamos defender o que resta agora, né, irmão? Tá ligado? Acabouço. Não adianta dizer pra mim que... Ah, tá tendo guerra libertável ainda. Vamos rasgar mais dinheiro. Tá tendo guerra em caderno ainda. Vamos rasgar dinheiro. Tu vai falar isso pra gente? Vai falar? Quem é que vai falar agora pra gente rasgar dinheiro? O que é que eu digo? Tipo, tinham dito ontem que aceitou atividade aqui. Eu chego hoje de 7 da manhã. 12 no meu TS, pô. 12 no TS. O que é que eu faço com 12 no TS? É, eu não gastei. Claro. Tu deve falar. Até que o Romero não gastou, mano. Não precisa pedir minha ajuda, não, alemão. Eu sou pelo time, pô. Tá ligado? Não precisa pedir minha ajuda, não, pô. Só rasgando, pô. Só rasgando. Você não chega pra trocar uma ideia com o time. É só mais move e vamos atacar, pô. O que é isso, pô, mano? O que é isso? É mais move e vamos atacar. Não chega pra trocar uma ideia com o time. Não fala porra nenhuma. Todo mundo lá gastando pra lutar, pô. Tá todo mundo gastando. Você não precisa pedir, não. Todo mundo sabe que tem que gastar. Mas bora lá conversar com a galera. E aí, rapaziada? O que é isso, pô? O que é isso? Nenê mesmo falou. Eu não vou atacar a Cadabra. Aí tu quer que eu segure os caras de Cadabra? Nenê falou. Não vou atacar a Cadabra. Tu quer que eu segure? O que é que eu falei? Pô, fica todo mundo aí que vai vir, pô. O cara vai vir. De novo, eu vou falar a mesma coisa. Mano, eu tô indo entrar. Mano, tu entrou 2x em Libertabra? E quem foi que ficou com a Cadabra? Quem foi que ficou com a Cadabra? O que muda? Entraram aí 100 vezes em Libertabra? Alemão nunca gastou dinheiro do rosto dele. Deixou, ó. 10 pessoas estão contigo ainda, alemão. O resto deu golpe. 10, 20 pessoas ficou contigo. Todo mundo que entrou direto aí deu golpe. Tá tudo jogando aí com os caras aí. O que importa, irmão? Não é quem entrou 2x e não. O que importa é que vocês esquiparam a guerra. E aí? Mas falei? Então, pô. Então. Mas se a gente tem uma aliança. Pronto. Agora, tu não vai precisar que a galera vá lá. E não sobra, e relembra. Não vai precisar. Tu não vai precisar dos caras lá agora. Agora vai precisar lá, né? Tá ligado? Agora vai precisar. E aí? A gente tava precisando de tu. A gente tava precisando de Neném. A gente tava precisando de Natan. Quem foi que apareceu? Neném tentou salvar. Mas vai salvar mais o quê, pô? Tá ligado? É isso, mano. É isso, pô. Eu joguei aí, ó. Joguei a verdade aí pra vocês. Perdemos a guerra porque nossa liderança realmente esquipou a guerra. Tá ligado? Alemão tentou ganhar a Libertabra, mas muitos também não entravam quando ele pedia. Tá ligado? Foi... Muitos foram... Foram perdendo o tesão de jogar. Tá ligado? E caíram fora. Simplesmente caíram fora. Muita gente deu golpe. Muita gente saiu do time. Muita gente vendeu boneco. E pronto. Acabou a guerra. Beleza? Libertabra é dos caras. Cadêbra é dos caras. Restou... Só restou os retros. Beleza? Porque os open também é dos caras, que foi vendido. Os open foram vendidos. Calan vendeu. Foi. Calan os caras vendeu os open. Tá ligado? Porque não é possível que por causa de uma transfer, tu vai entregar o mundo. Tá ligado? Foi vendido aquela porra ali. Foi vendido. Tá ligado? Foi vendido. Pronto. Aí agora... Sobrou retrô. Tá ligado? Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. Pronto. Agora vamos no retrozinho. Vamos ver o que vai rolar no retrô agora. Tá? Porque pegou... A gente tava jogando aquela merda de alunos. Ombra lá. O tempo todo lá. Pra ajudar a merda da ultimate. Tá ligado? A merda da ultimate aí. Que a ultimate pegou e entregou. Pediu transfer e entregou. E vocês acham que eu sou a bestalhada, é? Que vocês entregou por causa de uma transfer? Aí quando vocês entregou a merda do open... Eu vou dizer. Eu vou dizer porque perdeu. Eu vou dizer agora. Aí quando vocês entregou a merda dos open, sabe o que aconteceu? Os caras de open não tinham mais o que fazer. Não tinha mais guerra pra ele lutar. Não tinha mais nada pra fazer. Aí foi pra... Hardcore. Pra finalizar. Foi pra... Cadabra pra acabar. E agora que não tem mais nem briga em hardcore. E nem em open. Pode esperar que retrô vai ser o bicho. Pode esperar que retrô vai ser o bicho, irmão. E eles vão ter tempo pra atacar todos os retrôs de uma vez só. Sabe por quê? Porque eles que pararam o open e não lutaram como teria que lutar hardcore. Tá ligado? Agora vai ser o bicho nos retrôs, velho. Se não quiserem me aceitar lá pra lutar, não aceitem, mano. Tá ligado? Infelizmente, velho. Vamos fazer o que em open? Sabe o que eles estão fazendo em open, boys? A huntzinha aí. Vamos pra libertabra. Aí vinha a massa. A massa de open. A open não ganha guerra não, beleza. Vinha a massa. Ou. Aí, não que não sei o quê. Aí vinha a massa pra Cadabra. Ganhei a libertabra. Ninguém mais tá atacando. Três dias sem atacar a libertabra. Três dias sem atacar a libertabra. Aí veio o Terek, Hainax, Dejaí. Contra mim e Romero. Deixa, pô. Diogo, Teixeira e Romero de segura. Que tem a vantagem de level. Aí chega Dejaí. Pega um cara, leva 230 e faz. Olha, eu vou te dar 12 mil reais nesse teu boneco. Toma. Chega outro. Olha, tu quer quanto? Tu quer 10 mil no teu boneco? Toma. Aí chega outro. Deu 7. Toma. Aí foi comprando. Um de um de um. Todo mundo. Comprou todo mundo. E outro que é pior. O que é pior? Compraram os bonecos dos jogadores de libertabra que estavam farmando aqui pra jogar lá. O que é pior? Os bonecos. Os primeiros bonecos que foram vendidos aqui em Cadabra. Foi dos filhos e rapariga que estavam farmando aqui. Farmando aqui. Dizendo que estava gastando muito em libertaba. Sendo que atacava meia hora e pronto. Gastava porra nenhuma lá. Não gastava porra nenhuma em libertaba. Não gastava. Tá? Aí farmou aqui. Dejaí fez. Pô, toma. 15 mil reais. Dejaí. Toma. Dejaí. Não sabia nem se o cara ia roubar. Dejaí só fazia. Toma, pô. 15 mil no teu boneco leva 200. Aí comprou 10. Leva 200. Aí começou a ficar diferente a guerra. A gente começou a chamar. Vem, Nathan. Vem, nenê. Vem, alemão. Alemão fez. Eu não jogo Cadabra. Beleza. Ele já tirou a dele. Tá reta. Beleza. Tá certo. Alemão não tem culpa de Cadabra não. Porque ele já disse que não ia jogar. Acabou. Se ele entrasse. Tava entrado. Mas ele falou. No começo ele falou. Eu não vou jogar Cadabra. Acabou. Ele tirou a reta. Nathan disse. Não, eu vou ficar tacando full. Libertabra. E Cadabra. Eu vou entrar lá também. 25 dias sem Nathan entrar em Cadabra. Nenê tentou salvar. Jogou aí. Madrugou aí com nós. Botou pra fuder. Matou pra caralho. Mas Nenê não faz nada só. Chamou o Ruanzeira. A Ruanzeira matou pra caralho. Fez isso. Fez aquilo. Tá ligado? Mano. Vamos ser realistas, porra. E agora? Como é que vai defender o Retro? Tem que tomar cuidado. É pros caras não comprarem agora o Charles do Retro. Calabra. Não. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri